Música Ah, uau, estamos de volta com 15 minutos sobre o motel, sim, motel Estava pensando aqui no intervalo, até conversando depois com o Keá Pensando sobre o motel radical, mesmo o motel radical, tem uma parede de alpinismo no quarto Ah, esse aqui vai subindo, é vindo sem calcinha, aquele rapel, vai no rapel direto no... Ah, é uma coisa louca Ah, que safadeja, rapaziada, meu Deus do céu Ah, agora, um motel, um motel é um lugar discreto, tem que ter descrição pra ir no motel Imagina uma pessoa espalhar fatosa no motel Oi, querida, tudo bem, da cancela? E aí, muita gente vindo aí, né, transar Transar Isso aqui é a minha namorada, fala com ele, Keila, fala Oi, 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 a Keila A Keila fala com ela, tô com uma foto de coisa melhor Tudo bem, querida, qual você tem aí, hein? Opa, tem um cliente saindo, amigo, amigo, gente, ele não me atende Oi, qual suíte você foi? Eu queria saber se era legal Ai, que bacana, tá bem essa mesmo, tchau, amiga Ó, tá limpa essa chave, né? Brincadeira Ai, o cara vai pro quarto, transa do meio da transa, ele sai pelado do quarto, vai na recepção Oi, dá licença Oi, querida, qual é a chavinha do frigobar, por favor? Ah, tá, obrigado, viu? Opa, não repara não, que eu tô um pouco desprevenido Tá daqui a pouco, vem Ih, mais um cliente, olha, oi, amigo, é muito legal Não pode, tem que ser uma pessoa curtida Né, e também, outra coisa sobre o motel, ele é contido, reservado Você não pode falar pras pessoas que você vai no motel, né? Tipo, pô, aqui, ah, hoje Chega lá em casa, a gente comprou uma música Esse cara, pô, eu não vou poder, hoje eu tenho que ir no motel com a sua prima Não vai ser muito legal, tá bom? Filho, Marcelo, vem cá, que eu quero conversar com você sobre umas contas Mas não, mãe, não posso, eu tenho que ir num motel com uma pessoa, tá? Uma pessoa é despreocupar mesmo, né? É verdade Agora vamos aqui ao seguinte Temos um e-mail aqui, ô, Marcelo, aqui, quem fala É o André de Campo Grande, Mato Grosso do Sul O André gostaria de ouvir eu imitando o Jorge Versilo numa canção Bacana, então vamos fazer a vontade do André de Campo Grande, MS Fazer uma canção do Jorge Versilo sobre o motel Ainda digo mais Não digo mais nada, não vou lá Para quem não conhece o Jorge Versilo, o Jorge Versilo é o Chavan Universitário Vamos lá, tomando esse fã Recepcionista de motel A cancela sobe e desce Padece, transparece Eu adoro recepcionistas Que tal qual Nietzsche negam a realidade estampada Numa roupa de cama usada Esse lençol é um banco genético Eu vou limpar Não está nada estético Ai, colcha lisa O meu olhar paralisa O vento traz me avisa O motel é um espaço Tão reservado contra a peregrinação Numa noite viril De perseguição Eu fico imaginando o super-herói Monalisa no meio do motel Com seus simples poderes Expõe suas feridas Suas mazelas Para qualquer E um no céu E agora vamos acabando esse programa Valeu galera, ficamos na próxima Mas o quebra não para de parar Não para de parar Não para de tocar Não para de tocar Não para Porque esse programa segue Na próxima Que não falta qualquer dia Desse ao som de janeiro Qual é assim Um, 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 um Just for you Only today Um, 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 um Discard for the earth Like me In many ways I can tell you Not forever Like pain is running Oh, oh, oh